Então é isso ai pessoal, vamos encerrar, lá no Mirante a gente conclui né Rafa? Isso ai, nós vamos lá para o Mirante agora Chegamos aqui pessoal no Mirante Vamos mostrar para vocês como que é bonito aqui, antes de chegar em Goiânia Vim de Goiânia para Goiás, antes de chegar em Goiás tem esse Mirante aqui Tem lanchonete Tentando até Bora, bora sim gente Vai tá pegando, vai tá pegando coragem Vai tá soltando Aproveitar que o sol entrou Olha pessoal, tudo aqui é boa, no Mirante Olha lá Estacionamento Vamos lá pessoal Vamos lá ó Vamos lá Eu vou cortar para ver vocês, eu vou reto aqui Amém Falz, desce daí Desce daí Rafa Desce daí Não, caiu Bom subir pessoal, fiquem almeandante do Goiás Pode olhar por baixo e por cima Vamos olhar aqui por baixo como é que é Porque aí o cara aqui por baixo foge do sol, né? Aí quem não quiser pegar sol Vê o mirante aqui por baixo Vai lá, Goiás Onde está a cidade de Goiás? Vamos por cima Aqui é pra poder, quem quiser ficar por baixo, não pegar sol Vai até sete horas, eu tô indo aqui Aqui é o nível mais alto Aqui é o nível mais alto E a laje é o nível mais alto Nós morreram aonde está vindo ainda O tanque que faz zigue-zague Isso é pouco acessibilidade A cadeira a gente tá vindo também Muito bem fechado Aqui é muito bem montado Aqui é a visão mais alta, né? Aqui na cidade de Goiás montal A serra é um buraco, né? Nós estamos vendo um buraco aqui Olha onde estava de serra Dá um giro 360 graus E aí Dan, o que você achou desse lugar? o lugarzinho que é bom, bem feito, a estrutura dele, a gente tava pensando que ia ser um pé de serra, para o carro, não sabe nem se o carro chega até aqui perto, né, como é que você vai fazer? Ele tem estacionamento, estacionamento, lanchonete, corrimão pra subir aqui, igual falou, já a estrutura feita até pra cadeirante, né, pra cadeirante, é diferente, né. Então é isso aí, pessoal, estamos indo embora já, tá passando alguns pés de piqui aqui, mas os piqui não estão caindo ainda no chão, eles estão, os pés estão muito carregados, mas não tem nenhum cair dentro do chão, então a gente não pega nenhum piqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, curte os vídeos, compartilha e tenham um bom dia. Pessoal, é isso aí então, estamos indo embora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, curte os vídeos, compartilha o vídeo, se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui no canal, fica com Deus, já estamos quase chegando na nossa cidade, Deus abençoe vocês, tchau! 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 Tchau!